Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te iludir O negócio um marulhento, tá com o dedo Taca tudo dentro Ai, quem tá comandando ele mesmo, porra É o DJ Esse X, carralho Pega a visão, virar 所以 Faz a posição pra mim, que eu entre igual foguete A mina da casa rosa, farmacêite, 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 farmacêite Ela desce rebolando em cima do meu cacete Farmacêite, 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 farmacêite Ela desce rebolando em cima do meu cacete Farmacêite, 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 farmacêite Vou botar na tua boca só pra tirar sua sede Farmacêite, farmacêite Sem fofoca, sem cuchara, sem caú, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cuchara, sem caú, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cuchara, sem caú, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cuchara, sem caú, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir O Renan tão marolento, tá com tudo dentro Novinha chamou o mano pra te amostrar o documento do Renan tão marolento Tá com tudo dentro Novinha chamou o mano pra te amostrar o documento do Renan tão marolento E são pra mim que eu entro igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, 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 farmacete Elas descem rebolando em cima do meu cacete Farmacete, farmacete, farmacete Elas descem rebolando em cima do meu cacete Farmacete, 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 farmacete Vou botar na tua boca só pra tirar sua sede Farmacete, farmacete